E aí meus queridos, estamos aqui com o Ford Fusion e colocamos aqui o desbloqueio do multimídia, olha como ficou 10. Esse Fusion já vem com essa multimídia top da Sony original de fábrica e o que adicionamos nele? Adicionamos o desbloqueio desse multimídia e colocamos a TV digital Full HD com alta definição e o espelhamento de celular. Aqui está a TV, os canais podemos mudar aqui pelo controle, entendeu? Aqui pelo controle original nós podemos fazer as mudanças de canais tranquilamente, você faz a, como é que fala? A busca de canais da sua região, hoje o sinal digital está praticamente em todo o Brasil, né? Então você faz aqui a troca de canal, o aumento de volume, manteve toda a configuração original, não precisou alterar nada. E também fizemos o espelhamento do celular. Aqui ó, está o iPhone, fizemos o espelhamento, então o que você colocar nele aqui, ele vai espelhar. Às vezes você quer rodar aqui um Netflix, quer rodar aqui um Amazon, ver as coisas aqui do seu celular, você pode colocar diretamente nele que ele vai espelhar todas as funções aqui nele. Muito show de bola! E também é possível colocar também uma câmera traseira ou uma câmera frontal. No caso, ele tem a câmera traseira original dele, né? Vamos engatar a ré aqui ó, ele mostra, manteve ali o original que já o carro possuía. Aí se ele tivesse a câmera frontal, a partir do momento que nós desengatássemos aqui a câmbio, o câmbio, ele já iria aparecer a câmera frontal e temporizar por alguns segundos. E aí também colocamos aqui a entradinha USB, porque se ele tiver um pendrive com vídeos, com músicas e tal, ele pode plugar aqui, que esse USB está ligado junto da TV digital aqui, a TV Full HD. Porque a TV Full HD tem uma entradinha de USB que dá para reproduzir as coisas por ele. Muito show de bola! Beleza, meus queridos? Nesse Ford Fusion aqui foi feito esse serviço hoje de espelhamento, desbloqueio e também a TV Full HD. Mas temos vários outros produtos, temos produtos como a fita de LED, que o pessoal gosta bastante de colocar aqui nos faróis. Aquela fita de LED aqui ó, DRL com seta. Temos as lâmpadas de LED, frisos laterais, engate reboque, envelopamento também, película Filme e vários outros produtos. Beleza, galera? Vou deixar nossos contatos aqui logo abaixo de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistirem esse vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Valeu!